Entrega o seu melhor que você vai falar Eu tenho certeza que a casa vai ser loubada Não porque eu estou falando Não porque a gente está na cadeira A nós, a gente está gritando e contendo A quem me sai Então nós estamos juntos no meu nome Te adorar, te louvar, te exaltando Amém? Eu sou o da igreja capaz de se goldar, amém? Amém Não, dá pra me enganar Porque tem bastante jovens pra ouro parando Amém? Amém! Vocês estão aqui, que bom estarmos aqui Juntos pra adorarmos ao Senhor Eu tenho algo lindo em meu coração Pra entregar no altar essa noite E eu não sei você, mas a minha semana foi bem da pesada E eu tenho falado que quanto mais eu escuto Alguém falando algo sobre mim ou sobre a minha casa Isso me impulsiona pra continuar Isso me dá mais ousadia pra continuar Eu não sei o que aconteceu durante a sua semana Mas eu quero te dizer Que dependente daquilo que eu não falo Do que anda não dando certo Cristo te impulsou-me pra querer mais a presença de Deus Cristo te impulsou-me pra querer algo E pegar algo a mais no altar E quando eu cheguei nós começamos a ensaiar Eu falei, Cris, eu não trouxe o dia mais, Senhor E muitas vezes eu quando sinto Eu sinto que tem um pedaço da Elisama Sem o ex-matado Porque a minha dependência nele é grande É grande, é grande, é grande Deus sem a Elisama, Ele continua sendo Deus Mas eu sem a Elisama, sem Deus Eu não sei o que eu sou, eu vou repetir Deus sem a Elisama, Ele continua sendo Deus Mas se a Elisama, sem Deus é Deus E nós vamos levantar a nossa dependência nessa noite Eu tomo a adoração, fui no meu coração E eu sei que tem algo fluido no seu coração E mal, pela morte, Deus me ajuda muito forte Fecha os seus olhos Tudo está preparado A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez Chegar Os filhos já estão chegando aqui Que agora Ou somos dois, ou três, ou mais Vem com mim Meu coração disposto a teimar Oh, em Ti Você pode cantar, diga Todos os versos e cantar Que eu vou seguir cantar Todas as vezes quebrantado Sabemos te falar Que Teu é o peito e a glória Pra sempre Que Teu é o peito e o poder Amém Amém Que Teu é o peito e a glória Pra sempre Teu é o peito e o poder Amém Amém Vamos de nós Vamos! 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 Não há outro corpo 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 Vamos! Vamos! Com essas festas e graças Cantar, seguir, cantar Todas as festas ter cantado A fé e a fé Que deram o tempo E a glória Nascer Que deram o tempo O poder Amém Amém Santo Amém Santo Diga Santo 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 E não há Não há outro corpo Não há outro corpo Não há outro corpo Não há outro corpo Meu Jesus Saiu do meu Jesus Meus 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 Eu Concedi a honrar Em todas as festas Meus 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 Saber Te Falar Que Teu É O Meus Amém Pra ver se o tempo é certo Que não só tu é, só tu é, só tu é, só tu é certo E não há, não há outro tempo Não há outro tempo Não há outro tempo Não há outro tempo Eu quero te enlover em meus mistérios No mundo da minha glória Eu vou, mas tem que agarrar o meu santo Mudar a sua história Eu vou, mas tem que agarrar o meu santo Eu vou, mas tem que agarrar os que te salvam Vou te dar a vitória Será que você poderia agarrar a sua mão e cantar com o meu santo? Só tu és santo Só tu és santo Eu vou, mas tem que agarrar o meu santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Não há outro como tu 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 Eu vou, mas tem que agarrar o meu santo Eu vou, mas tem que agarrar o meu santo Eu vou, mas tem que agarrar O meu santo 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 Poderoso O meu santo O meu santo Eu vou, mas tem que agarrar o meu santo